Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui referente à parte de mecanismos, elementos de máquina e aqui uma relação voltada a furos em uma barra para fixação. Então, vamos lá. Qual a distância entre parafusos e uma fixação de uma barra com 1 metro de comprimento quando deverá ser utilizado 22 parafusos? E aqui vem a informação do diâmetro da cabeça do parafuso de 20 milímetros. Então, seria o diâmetro da cabeça voltada à execução da fixação. Então, esses 22 poderia ser tanto para a parte cilíndrica, um parafuso com cabeça cilíndrica, como também um parafuso sextavado, o giro de abertura dele. Então, essa é uma informação importante. Eu acho que a gente vai ter como base a distância da borda, da extremidade da borda, para você chegar em um comprimento seguro. O interessante é você multiplicar o diâmetro da cabeça por 1,5 para ter aí uma distância segura. Então, nesse caso aí, como é 20 milímetros, a gente teria 20 multiplicado por 1,5, que vai dar igual a 30 milímetros. Então, seria a distância aqui do centro até a borda. Então, 30 milímetros. No caso, essa barra tem um metro de comprimento, ou seja, mil milímetros. Então, como a gente vai pegar pelo comprimento dela total, não está com o valor ali fechado do projeto, então, aqui a gente já vai considerar esses 30 milímetros de um lado e 30 milímetros do outro, prezando pela simetria, ou seja, a harmonização ali da barra. Então, 30 milímetros de um lado e 30 do outro, que vai dar aí 60 milímetros, somando os dois. Então, a gente ficaria com 1.000 milímetros menos 60 milímetros, ou seja, daria 940 milímetros. Esses 940 milímetros, eles representariam o quê? A distância do centro do parafuso para o outro, levando em consideração ali a borda. Então, isso aí vai ser uma informação importante, porque os parafusos vão ficar expostos aqui. Então, aqui no caso, a gente já tem dois parafusos na extremidade, são os parafusos de extremidade. Então, como serão 22, dois parafusos já foram aplicados. E aí, no caso, falta 20 parafusos para serem distribuídos aqui ao longo desse comprimento. Comprimento é esse 940. Só que aí tem um detalhe que é o seguinte. Vamos supor que a gente tenha uma barra, vou fazer aqui o esboço, a gente tem uma barra, e nessa barra ficarão seis parafusos. Vou marcar aqui pelo centro. Então, um, dois, vou colocar mais espaço, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis parafusos. Então, quando você elimina os da extremidade, um e dois, sobram quatro parafusos, que é que muita gente se confunde. Vai fazer a divisão referente ali à distância dos parafusos, pega o valor que resta, 940, e divide pela sobra dos parafusos. Nesse caso aqui, como a gente está utilizando um em cada extremidade, então, você ficaria ali com 22 menos 2, daria 20. Então, pegaria ali 940 e iria dividir por 20. Só que está errado. Está errado por quê? Observe esse exemplo aqui. A gente utilizou seis parafusos. Então, como a gente utilizou seis parafusos, se a gente for eliminar a extremidade, sobram quatro. Se a gente eliminar esse parafuso da extremidade e esse outro, sobra quatro. Só que olha a quantidade de espaços, que é o que vai ser importante para a gente. A gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, a gente tem que subtrair os dois parafusos e somar mais um. Porque sempre você vai ter mais um espaço. Então, nesse caso, sobram 20 parafusos, porque dois já estão na extremidade, mas dá o total de 21 espaços. Ou seja, seria 20 mais 1. Sempre essa relação. Como o caso aqui, sobraram quatro parafusos, 4 mais 1 dá o total de espaços. Então, aqui no caso, você teria 940 dividido por 21, que são os 21 espaços. 940 dividido por 21. 940 dividido por 21 vai dar igual a 44,76 milímetros, aproximadamente. E isso aí é ruim para você traçar, poder usinar ali os furos. Então, qual é a dica? Chegou nesse resultado, arredonda ele para um número inteiro. Um número ali fácil para você traçar. Lembrando que você vai manter aquela distância mínima de 30 milímetros. Então, no caso, para manter essa distância mínima de 30 milímetros, essa distância aqui, ela seria a distância entre os parafusos, 44,76. E para a gente não alterar essa distância aqui da extremidade de 30 milímetros, o que a gente faz? A gente arredonda esse valor para menos, ou seja, 44 milímetros. E aí, a gente faz a reorganização dos valores. Ou seja, a gente reorganiza aqui essa relação aqui do comprimento, a gente mantendo aí 44 milímetros de distância ali entre os parafusos. A gente conseguiria fazer aí essa organização. Então, eu vou apagar aqui para a gente verificar como é que ficaria. Como a gente vai manter 44 milímetros de distância ali entre os parafusos, o que a gente vai fazer? 44 multiplicado por 21. 44 multiplicado por 21 vai dar igual a 924 milímetros. Ou seja, seria a distância entre esses dois parafusos da extremidade. 924 milímetros seria a distância. Então, se deu 924 a distância entre os parafusos, para a gente descobrir a distância ali entre as bordas, é só pegar 1.000, que é o comprimento total da barra, menos 924. Fazendo essa subtração, 1.000 menos 924, a gente vai encontrar aí 76 milímetros. E aí, pega 76 e divide por 2. Então, fazendo essa divisão, a gente vai chegar aí a 38 milímetros. Então, ficaria 38 milímetros a distância da borda, ali para os furos. E entre os parafusos, a gente teria exatamente 44 milímetros. E aí, no caso, ficaria uma distribuição bem equilibrada entre os furos da barra. Você não teria esse problema de ter um número ali, um adísmo, um número decimal maior, que ficaria difícil de traçar. Então, você coloca aquela distância mínima inicial, que no caso foi de 30 milímetros, que surgiu do diâmetro da cabeça do parafuso multiplicado por 1,5. Faz o cálculo referente ali à parte central. Faz a correção do valor. No caso, tinha dado pouco mais de 44 milímetros. Então, a gente arredondou para 44. Então, 44 vai ser a distância que a gente vai manter entre os parafusos. Então, a gente pega 44 multiplicado pela quantidade de espaços, que são 21, 924 milímetros, ou seja, a distância ali entre esses parafusos da borda, para a gente saber a distância da face da borda até o centro dos parafusos da extremidade. É só pegar o comprimento da barra, subtrair desse novo comprimento encontrado. Deu 76 milímetros, divido por 2, já que é uma relação de simetria, a mesma distância que você vai ter de um lado, vai ter do outro. Então, 76 dividido por 2 vai dar igual a 38. Então, está aí todas as informações. Vou dar um zoom aqui. Ficaria 38 milímetros, essa distância aqui marcada de azul. 38 de um lado, 38 do outro. E ali, entre os parafusos, 44 milímetros. 44 milímetros. Então, se você pegar esse valor específico e realizar ali a soma dele, vai chegar exatamente ali ao comprimento da barra, no caso aí, mil milímetros. A gente está informando aí que, de fato, está correto. De onde é que surgiria os mil milímetros? Você teria o comprimento da extremidade, que seria 38 milímetros multiplicado por 2. Daria ali 76. E aí, você teria 21 espaços multiplicado por 44. Então, você teria aqui 44, que é a distância. 44 multiplicado por 21. 44 multiplicado por 21 vai dar exatamente 924. Somando aqui os dois, vai dar mil milímetros, que é o comprimento da barra. Tá bom? Então, é isso. Então, deixe de se inscrever no canal. Todos os dias, vídeos novos. Valeu!